Boa tarde. O time nosso, para começar, teve dois meses de preparação, praticamente. Estamos bem qualificados e eu, mas o Mirita, estamos bastante entrosados. E o que eu posso falar é que o professor Veiga deu durante esses dois meses de trabalhos e eu fui conhecendo o melhor Mirita e ele me conhecendo. Então, agora o que falta para nós é colocar dentro de campo no campeonato. Já fizemos jogos treinos, agora é no campeonato, que vai começar domingo. Vocês sofreram um gol de bola parada. Tudo bem que nos outros três jogos vocês passaram ilesos, não sofreram gols, mas contra o Penapolense teve um gol de bola parada. Vocês chegaram a conversar essa semana já, se acertaram, Veiga deu um puxão de orelha, como é que foi? Então, ainda bem que foi até nos jogos treinos. Foi uma falha de marcação nossa mesmo, o professor Veiga falou com nós. Mas é uma coisa que foi boa, que foi jogo treino, que não pode acontecer no campeonato, durante o campeonato. E o fato de vocês terem treinado juntos praticamente essa pré-temporada inteira, como é que você avalia? Foi muito positivo? Porque desde o começo, pelo menos, vocês atuaram juntos, né? Sim, é bastante positivo, porque se pega um outro jogador e coloca para jogar com você hoje, a gente não vai conhecer o que ele tem de melhor, a confiança que você vai ter nele. Por isso que é bom esse tempo que teve de preparação, que foi quase dois meses. Então, eu conheço bem o Mirita e ele me conhece. Nisso, nós vamos colocar dentro do campeonato agora. Luiz, boa tarde. A sua apresentação foi diferente de todos os outros jogadores, né? Foi naquele evento do lançamento do novo sócio torcedor e que reuniu muitos torcedores aqui na porta do Estado de Santa Cruz. Acho que isso vai fazer mais ou menos um mês e meio, um mês. E nesse dia, acho que vocês sentiram um pouco sobre a emoção do torcedor em conquistar esse acesso. Foi diferente aquele dia? Você tem acompanhado através de noticiário, através até de páginas oficiais aí de torcedores, essa ambição do torcedor do Botafogo em querer esse objetivo de subir a Série C. E isso está motivando ainda mais vocês nesse início de competição? É, para mim foi até uma surpresa no dia, porque eu não sabia que eu ia ser apresentado no dia do Botafanático. Eu não sabia. Isso é uma motivação a mais, porque os torcedores aqui acompanham, eu mesmo acompanho o site, e o objetivo nosso é dar essa alegria para o torcedor colocar aí na Série C. Então, para mim, foi uma coisa que não tinha acontecido para mim. O Veiga, depois do jogo treino, disse que o Botafogo precisava apenas se preocupar com si, independente dos adversários. Ontem, o Elton veio aqui e citou esse primeiro jogo do Gama, falou que já é melhor pegar um time que também é considerado um dos favoritos dessa chave. Para você, você vê assim também, o Botafogo tem que se preocupar com ele mesmo, mas também é bom pegar o Gama nessa primeira rodada, porque aí só vai encarar no final do turno? Na verdade, eu penso assim, que temos que se preocupar com nós mesmos, mas não temos que se preocupar em outra equipe, porque ao decorrer do campeonato, a gente classificando, não vamos escolher time. Então, o que vem pela frente, nós temos que passar por cima, dependendo de qualquer coisa. Jogar de igual para igual e conseguir os resultados positivos. Ainda mais que nós vamos jogar fora agora, com calma e tranquilidade. Luiz, principalmente para a torcida, o elenco do Botafogo no papel é muito forte. O que você avalia, dentro de campo, que é mais forte nesse grupo? Não sei, esquema tático, padrão tático, força ofensiva, toque de bola, marcação. O que você acha que é o mais forte do Botafogo atual? Eu acho que o nosso time, eu disputei a Série D ano passado. Pelo time que temos hoje aqui, a força do grupo todo. Todos sabemos que o time nosso é bem técnico, do meio de campo para frente, é técnico. Então, eu acho que o nosso time, por completo, está uma excelente equipe que vai brigar para subir mesmo. Por ter participado na Série D, dá para você falar alguma coisa com relação à expectativa do Botafogo? Tem time para chegar realmente? Tem time para classificar? Tem time para disputar título? O time nosso está muito bom. O time nosso vai brigar para ser campeão. O time nosso está qualificado, está bem qualificado. O time nosso está muito bom.